E é sempre bom voltar, sejam todos bem-vindos, o Ronda está de volta com o jornalismo prático que você já conhece todos os dias, não é? De segunda a sexta, segunda terça, você já sabe, o nosso horário aqui é às 11h30, ao vivo, não é? E logo depois, às 19h30 e às 6h30 da manhã. Agora, na quarta-feira, a única mudança aí é que o Ronda é às 13h. Portanto, amanhã, você vai ligar a sua televisão às 13h, que aí você vai ter todas as informações. Gente, atenção, a polícia de Linhares está num caso de homicídio registrado hoje de manhã, por volta das 6h30. Não há ainda muitas informações, mas um frentista saiu de casa para trabalhar hoje, foi por volta das 6h30. E, de repente, foi alvejado a tiros por pessoas ainda desconhecidas. O delegado de Crimes contra a Vida manteve contato conosco agora há pouco e disse que tudo está sendo apurado. O homem foi baleado no bairro Shell e deu entrada no hospital HGL, deu entrada no hospital HGL, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Essas são as primeiras informações de um caso de mais um homicídio registrado na nossa região. E como em Linhares se registra homicídios, hein? A Delegacia de Crimes contra a Vida, que já tem três casos só neste ano de 2016, no mês de janeiro de 2016. Nós vamos continuar acompanhando o trabalho da polícia. E, ó, vou continuar acompanhando também os casos de combate à dengue. Ontem nós flagramos, na Avenida Luiz Cândido Durão, ali no bairro BNH, a presença do fumacê. Tem como mostrar o fumacê? Dá só uma olhada. Isso aí é importante porque evita mortes também. Nós aqui não falamos só de mortes motivadas por homicídios, não. Até porque a dengue pode matar, tá aí, ó. Foi na Luiz Cândido Durão onde o fumacê passou e ele atende a um cronograma estabelecido pela Prefeitura Municipal. O recado pra você é também combater a dengue junto com esse carro aí, ó, que está passando por diversos bairros. Ele está cumprindo o cronograma porque em Linhares foram vários casos registrados nos últimos dias. E focos do mosquito também estão sendo encontrados. Então, se você está acompanhando o nosso programa, fique ligado porque a dengue pode matar. Tem muita gente aí enfrentando esse problema de dengue. dengue na família, as pessoas ficam mal, são levadas para o Hospital HGL ou Hospital Rio Doce e outras unidades de saúde da nossa região. Mas o mais importante é dizer que tudo isso pode ser evitado. É isso aí. É assim que começamos, gente. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Daqui a pouco eu vou dar um giro de notícias pela cidade de Linhares, que tem muitos casos que aconteceram e foram registrados pela Polícia Militar, também a Polícia Civil. Agora, antes eu vou até São Mateus, o repórter do Ronda. João Batista está acompanhando um caso policial lá, de alguém que teria invadido uma residência hoje de manhã em Guriri e levou dinheiro. Eu quero saber como é que está a informação de agora deste caso lá em Guriri, bem próximo aqui da cidade, a ação de ladrões, nesse balneário que continua recebendo muita gente, não é? João Batista já está por telefone comigo e traz agora as informações. Me conta desse caso aí, João. Oito homens fortemente armados invadiram uma residência na manhã desta terça-feira, no balneário de Guriri. As informações são extra-oficiais e familiares da vítima. Um casal de ciganos foi feito recém, colocado dentro de um quarto, enquanto os bandidos saqueavam a casa. Uma grande quantidade de dinheiro foi levada. A informação é de que os bandidos levaram cerca de seis quilos de ouro e cem mil reais em dinheiro. Essas informações ainda não foram confirmadas pela polícia. A equipe da C2, aqui da Polícia Militar de São Mateus, está aí ainda na busca de concluir essa ocorrência registrada na manhã de hoje. Reportagem, João Batista. Obrigado, João. Obrigado pelas informações aí. Agora, quem vai passar férias em Guriri tem que pensar que lá também tem a ação de ladrões, não é? Tem gente que não se preocupa com isso. Daqui a pouco eu vou voltar lá com o João Batista para ter outras informações acerca desse caso. Levaram muito dinheiro, hein? Levaram muito dinheiro lá. Esse caso ainda tem ocorrência em andamento. A polícia está fazendo buscas para encontrar os meliantes que invadiram essa residência lá em Guriri. Aqui na cidade tem um giro de notícias com caso de capotamento. E, ó, desmatar área de vegetação nativa é crime. Tem gente colocando fogo por aí, não é? Mas é caso de polícia. Um giro de notícias, você vai saber disso e muito mais. Veja. Essas imagens são da Avenida Prefeito Manuel Salustiano de Souza, no bairro da Conceição. Na noite que passou, um homem tentou roubar o celular de uma jovem de 21 anos que passava pelo local. FADS, de 36 anos, ainda agrediu a jovem que se recusou a entregar o celular. Ele só não contava que os moradores fossem entrar em cena. Diante dos gritos da vítima, cerca de 50 moradores imobilizaram o ladrão. E aí, ele passou a pedir socorro. Os moradores enfurecidos imobilizaram o acusado até a chegada da polícia, que o levou para a delegacia. Depois da tentativa frustrada, o ladrão disse aos policiais que não vai mais voltar a cometer o delito na região. FADS já tinha vitimado uma adolescente de 12 anos no último domingo roubando uma bicicleta em Linhares. As ocorrências de pequenos furtos e roubos têm acontecido com frequência na cidade. Está fora do risco de morte o vaqueiro Jonas Ferreira da Silva, de 32 anos. Ele estava neste veículo Gol, que capotou diversas vezes na estrada que liga Linhares à localidade de Bagueira, nesta segunda-feira. Após o acidente, a vítima foi encontrada por guardas municipais que realizavam a patrulha rural naquela região. Ele foi socorrido por uma ambulância. Com a violência do acidente, Jonas foi lançado para fora do veículo. Aos guardas municipais, ele contou que perdeu o controle, saiu da estrada e capotou. O atendimento foi feito no hospital HGL. Jonas tinha escoriações pelo corpo e se queixava de fortes dores na cabeça e tórax. Já passa bem. Ainda está preso o pai da criança de um ano que foi detido porque tentava agredir a mulher dele. Só que o golpe acertou o bebê. O caso foi registrado no início da noite de domingo. O pai, tem 32 anos, estava no hospital HGL acompanhando o filho que tinha um corte na sobrancelha e um arranhão na boca provocado por um facão. De acordo com a polícia militar, o pai ficou com raiva da esposa porque ela não havia feito um suco para ele. O acusado se apossou de um facão e desferiu o golpe da mulher. Errou. Ao invés de atingir a genitora, uma jovem de 22 anos acabou acertando a criança. O caso foi registrado em uma fazenda de povoação. A criança passa bem e, de acordo com o Conselho Tutelar, já está sob os cuidados da mãe. O pai está no Centro de Detenção Provisória de Aracruz. Na localidade de Perobas, interior de Linhares, a Polícia Ambiental autuou o produtor rural JABZ sob acusação de desmatamento. Denúncia anônima revelou que o produtor desmatou e incendiou uma área de vegetação nativa sem autorização dos órgãos ambientais. No ato da autuação, JABZ confessou aos militares que registraram a ocorrência que não possui licença ambiental para realizar as intervenções. Foram consumidos mais de 5 hectares de vegetação. Vários pedaços de madeira nativa também foram encontrados. Por esse crime, o produtor pode pegar de 1 a 4 anos de cadeia. Pois é, aí não pode, né? Desmatar a área vegetal é crime. Não vai querer ter um problema desse, né? Vai ficar na cadeia aí cerca de 1 ano, 4 anos. Aí é um negócio complicado. Mas eu estou vendo pessoas colocarem fogo em várias áreas que são de vegetação e depois simplesmente explicarem e dizerem que ninguém viu, ninguém sabe o que é, como é que surgiu o fogo. Você deve ter visto aí muitas queimadas estranhas acontecendo na nossa região. Mas a polícia está atenta e está fazendo várias investigações. Ô gente, daqui a pouco eu volto trazendo outras informações de Guriri. Lá uma residência foi invadida por pessoas desconhecidas, levaram dinheiro, levaram joias e uma ocorrência que ainda está em andamento neste balneário. Eu volto já com outras informações no Ronda na TV. Estamos de volta com o Ronda na TV. Gente, o negócio é o seguinte, eu falei há pouco a respeito da dengue, o combate à dengue. Dá para mostrar de novo a imagem que eu mostrei? O combate à dengue está sendo feito aqui na cidade porque dengue é perigo puro e mata, mata mesmo. Vários casos foram registrados aqui na cidade, eu lembro o bairro Shell. No mês de novembro, por exemplo, eu fiz uma matéria lá e foram pelo menos 200 casos de dengue. Eu tenho as imagens aí? Vamos mostrar? A imagem do combate à dengue sendo feito lá na Luís Cândido Durão, que eu mostrei agora há pouco. Esse aí, ó. São imagens de ontem, é claro. Mas há um cronograma estabelecido aqui na cidade para que esse carro passe e mate o mosquito Aedes aegypti. Agora, nada disso vai prevalecer se você não limpar o seu lote, o seu quintal. Eu estou em contato aqui com a Prefeitura Municipal que viu a abordagem e disse o seguinte, pelo amor de Deus, nos ajude aí, mostre mais. Isso precisa aparecer muito mais. Então, está aí para você, comunidade de Linhares, de Soretama, de Rio Bananal, todos nos assistem, cobrem isso. É o combate que precisa ser feito. Sabe por quê? Pode voltar aqui para mim. Lá na Grande Vitória, já tem muita gente chorando a morte das vítimas do mosquito Aedes aegypti. Eu tenho as informações. Põe no ar. As fotos continuam espalhadas por toda a casa. Dona Terezinha guarda com carinho as recordações da filha. É um modo da gente estar sempre lembrando dela, né? Apesar de que a gente lembra também dela estar sempre dentro do coração da gente, mas a gente lembra dela nas fotos. A saudade é grande? Bastante. Foi há seis anos. Bárbara começou a sentir dores na barriga. Os médicos disseram que era apenas uma virose. Quando a mãe decidiu voltar ao hospital, o susto. A menina recebeu o diagnóstico de dengue hemorrágica. Teve uma reação muito rápida, teve um choque, a pressão foi caindo rapidamente. Tudo foi acontecendo naquele momento ali, até que ela entrou tipo um coma, né? Um coma e não teve jeito. Em 24 horas eu sei que a dengue matou ela. Os números da dengue aqui no Espírito Santo preocupam e servem de alerta para que a população faça a sua parte e elimine os focos do mosquito. Desde 2010, 136 pessoas morreram vítimas da doença aqui no estado. 30 somente em 2015. São 30 pessoas que poderiam estar com a gente, então é importante que a gente assuma. Dengue não é uma doença simples, zika não é uma doença simples, então deve ser abordado com seriedade, eliminando qualquer foco. Nos últimos meses, o combate ao mosquito foi intensificado. Até a marinha e o exército entraram nessa luta. A Secretaria de Estado comprou mais inseticida para fazer a aplicação do UBV, do ultrabaixo volume, que é o combate ao mosquito adulto. Tem comprado também o repelente para ser utilizado nas gestantes para evitar a questão da possibilidade do zika vírus. E todos os trabalhos têm sido feitos pela Secretaria de Estado, o governo de Estado tem trabalhado muito para poder eliminar o vetor, mas depende essencialmente da população. Depois da morte da filha, os cuidados aumentaram. Até mesmo na vizinhança, a dona Terezinha recolhe lixo. O jardim de casa, ela faz questão de preservar, do jeitinho que a filha gostava. Mas por aqui, nada de água parada. Tem que ter cuidado, você não pode ter água parada. Eu estou sempre vistoriando. É importante ficar de olho que o mosquito mata. O mosquito mata, com certeza. Mas triste é pensar que ela perdeu a filha dela, não é? Você não vai esperar isso acontecer, você não vai querer perder um ente querido para combater a dengue. Então é muito importante combater, combate aí. Agora, você gosta de atravessar na faixa, sem dúvida, algum pedestre precisa atravessar na faixa, não é? No centro da cidade, a nossa reportagem encontrou faixas apagadas. Será que o pedestre está enxergando direitinho a faixa? Será que ele está usando bem esse artifício importante para que o trânsito fique organizado, fique bom e que ninguém seja atropelado nas ruas e avenidas de Linhares? Nós fomos lá ver. Veja, põe no ar. O centro da cidade de Linhares é onde se concentra a maioria do comércio e com isso o fluxo de pedestres e veículos é intenso durante todo o dia. Só que para ter um trânsito organizado, é preciso que as vias sejam devidamente sinalizadas. Mas não é bem isso que a população está percebendo nos últimos meses. A avenida Rufinos de Carvalho, essa daqui onde nós estamos agora, é uma das mais movimentadas daqui do centro da cidade e também uma das vias mais deterioradas. Como vocês podem observar, as faixas de pedestres estão desse jeito, apagadas. Isso pode ser percebido em toda a extensão da via, o que vem incomodando e preocupando principalmente os pedestres. Na hora que a gente já está atravessando, tendo a faixa, tem motorista que já não, entendeu? Às vezes o carro para e a moto segue, entendeu? Então você fica na dúvida. E sem a faixa fica, entendeu? Mais difícil para poder ele estar parando para a gente, né? Fica muito mais perigoso, né? Até para as pessoas mais idosas também, é muito perigoso. Eu vi, apredeciei um acidente com uma pessoa idosa, porque assim, ele passou na faixa, mas como está apagado, a pessoa que vinha conduzindo o veículo não viu e acabou atrapelando ele. E principalmente pela educação do povo brasileiro, que é muito mal instruído em relação às faixas de pedestre. Então isso atrapalha demais. Existem pessoas com alguma deficiência, alguma coisa, isso dificulta muito mais ainda. Pois é, mostra a imagem inicial dessa matéria aí, com aquela faixa que está praticamente toda apagada. Eu já falei sobre isso aqui no nosso programa. Gente, é muito importante ter as faixas de pedestre. Pode deixar rolar. As faixas de pedestre, elas precisam estar bem acesas, não é? Vivas, para que o povo veja a faixa. Eu estou falando aqui para pessoas que têm miopia. Aí alguém vai dizer assim, poxa, mas será que não vão enxergar a faixa, não? Só está meio apagadinha e quem tem miopia vai enxergar isso aí, ó? Olha só, essa aí já está difícil, muito difícil de enxergar. Recebo agora informação da prefeitura dizendo que essas faixas vão receber os reparos necessários. Olha essa. Essa aí também já está difícil, né? É perto do corpo de bombeiros. Dá só uma olhada. Ao fundo do corpo de bombeiros. Então tem que deixar a faixa bem acesa para que o povo veja. E o pedestre use, de fato, essa faixa de pedestre, né? Que é reservada para ele, sem dúvida alguma. Ó, daqui a pouco volto com o Ronda na TV e você vai ter outras informações. Segura aí. De volta, recado para os fãs do Ronda que estão sempre no Facebook. Olha, todas as matérias, abordagens que a gente faz aqui, você pode ir lá no Facebook do Ronda que vai estar lá, né? Todas elas estarão lá esperando por você. Quer rever, né? Algumas abordagens que a gente faz aqui, vá lá. É só pedir para que a nossa produção aceite você. Manda lá um convitezinho e aí a nossa produção vai conversar com você, vai te atender muito bem. Tá legal? E aí, lá também tem sugestões de matérias. Onde nós fazemos aqui as sugestões. Chegou uma, por exemplo, para nós falarmos sobre a realidade das praias, o risco de afogamento. Daqui a pouco, a nossa reportagem preparou uma matéria a respeito disso. Risco de afogamento. Eu vou falar disso já, já. Agora, gente, na semana passada, eu falei aqui de um linharense que estava desaparecido. Rapidamente foi encontrado. Hoje, chega a informação de um jovem, Ailton, né? Eu não tenho a idade dele, que segundo a família está desaparecido. As informações, põe no Ronda. Ele saiu sexta-feira à noite, de lá de casa, falando que vinha buscar o carro dele. Aí, depois desse dia, nós não vimos mais ele. Aí, os pessoal, nós chegou aqui, aí eu tirei uma foto dele. Aí, eu fiz a foto dele para poder ver se a gente encontra ele. Aí, tem umas pessoas que viam ele sábado andando na praça. O Ailton tem o costume de sair de casa, assim, sem avisar? Não, não tinha costume, não. É que ele está com os problemas, né? Aí, ele não está tomando remédio e está assim. Ele sofre de um transtorno, não é isso? Transtorno, é. Transtorno bipolar. E a família está muito preocupada? Muito preocupada. Minha mãe, então, por sinal, não consegue dormir nem comer. De acordo com Patrícia, irmã de Ailton Cardoso dos Santos, a família mora na região da Fazenda Três Marias, interior de Linhares. Qualquer informação que leve ao paradeiro do rapaz, pode ser comunicada através dos telefones 9 99 18 49 11 e 9 9501 12 42. Pois é, o da semana passada morava em Bagueira, não é? Agora nós temos mais um do interior que aparece nessa situação de desaparecido. Se você ouviu aí, mantenha contato com os telefones que nós mostramos agora há pouco. É muito importante. Muito importante encontrá-lo. A família está desesperada atrás de informações. Agora vamos falar de afogamento? Há o risco de afogamento por causa da maré baixa, maré alta, hora baixa, hora alta. E tem muitas crianças que vão para a praia, não é? Nesse período. Em Guriri, no ano passado, você se lembra bem, nós tivemos lá notícias de afogamentos. Tomara que nesse ano não, não é? Vamos chamar a nossa reportagem para trazer essas informações importantes. Põe no ar. As imagens são impressionantes. Um homem que estava na pedra caiu no mar que estava bastante agitado. Ele pede socorro. O salva-vidas, com muita dificuldade, nadam ao encontro dele. O jovem de 30 anos é resgatado, mas já sem vida. O afogamento foi na semana passada, na Praia das Pelotas, em Guarapari. Nos últimos dias, as praias do litoral do Espírito Santo têm ficado mais perigosas. A marinha até emitiu um alerta de um ciclone subtropical na costa capixaba. Com ondas de até 2,5 metros de altura, o mar está muito mais agitado. Por isso, os banhistas devem ter a tensão redobrada. Nos últimos dias, o mar subiu, as ondas estão fortes, o vento está soprando. Dá para perceber que a corrente está perigosa, está puxando mesmo. Dá medo até de entrar, né? Com certeza. Mesmo se a gente olha o surfismo, que é mais experiente, eles estão tendo um pouco mais de cuidado. Mesmo sabendo nadar, Diego Bastos, 20 anos, não conseguiu se salvar. Ele estava com outros quatro amigos na Praia de Solemar, em Jacaraípe, na serra. O grupo foi surpreendido por uma forte correnteza. Diego se afogou e desapareceu. Na beira do raso mesmo, a gente brincando, conversando, veio o redemoinho. Do nada, puxou a gente para trás, nós tomando caldo no fundo da água, tomando caldo, tomando caldo. Estava eu e ele, mais três colegas nossos. Aí, do nada, puxou a gente. Muito longe, estava muito longe. O surfista não estava alcançando a gente, nós já tínhamos passado deles. Aí, eu e outro colega meu saímos da água, nadando. Conseguimos vir nadando, saímos. E eu vi ele gritando de novo, voltei para a água, para buscar ele. Consegui pegar no braço dele, mas não deu para puxar ele tanto, por causa que a onda bateu em cima da gente, separou, ele afundou. Eu voltei para buscar ele de novo, não achei. Aí, o surfista resgataram dois amigos nossos, por cima das pranchas. Um bombeiro também conseguiu resgatar um. Aí, saíram da água, ficamos procurando, procurando, mas, felizmente, não achamos o corpo dele. Diego foi encontrado três dias depois, no mar, sem vida. No ano passado, o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo registrou 120 ocorrências de afogamentos no estado. 99 pessoas morreram. Os números deste ano ainda não foram divulgados. Mas é nesta época do ano, com as praias lotadas, que os casos aumentam. A gente está vivendo uma mistura aqui, um pouco perigosa, que é o mar agitado, e esse calor forte, e o fato de estarmos no verão também, né? As praias estão muito lotadas, né? E as pessoas nem sempre tomam cuidado devido para não se envolver numa situação que pode levar a um afogamento. Nas praias do estado, são vários locais perigosos. Buracos, correnteza, maré alta. E mesmo sabendo disso, ainda tem gente que se arrisca. Muitos brincam em pedras, no mar, longe de salva-vidas. E um descuido pode ser fatal. A gente vai para a praia para se divertir, para refrescar por causa desse clima quente, aproveitar o verão. Mas a gente tem que ter cuidado com a gente mesmo. Então, muita atenção nos locais. Frequentar locais onde tem a presença de guarda-vidas. Não misturar bebida alcoólica e banho no mar. Se a pessoa nunca foi naquela praia, se é a primeira vez que ela está conhecendo aqui, procurar se informar como é que é o mar ali, como é aquele ponto de banho, né? Para não ser surpreendido. Atenção redobrada com crianças. Jamais deixar a criança sem atenção, sem vista. Porque a criança ou ela pode se perder ou ela pode entrar numa situação de perigo no mar. Você vai para onde nesse final de semana, por exemplo? Vai para a povoação, onde o mar lá costuma ser revolto, né? Tanto que os surfistas gostam de povoação. Regência, vai para lá, não pode tomar banho, né? Não pode tomar banho lá. E no Pontal do Ipiranga, você vai para lá também? Então fique ligado nessa matéria, essa abordagem do Honda. Porque tem muita gente pagando com a própria vida, porque entra no mar de qualquer jeito, despreocupado. Isso é natureza, gente. A gente não manda nela, não. Só Deus. Honda fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Um abraço. Zé Carlos do Interlagos, que está nos acompanhando amanhã de volta. Até lá. Tchau, tchau.